E aí meus amigos beleza? Esse aparelho aqui é do meu cliente, meu xará, que é Carlos Augusto. Ele me trouxe já há algum tempo e eu falei não vamos botar ele para funcionar né? Ele está impecável, muito bem conservado. Vamos fazer nossos primeiros testes. Vou ligar o equipamento. Eu já vejo a escala de LED tendo vida própria. Vamos ver a parte digital. Quando eu aciono aqui que é um chaveamento digital de 4 canais. Quando eu aciono o 4 o LED começa a ter uma vibração no áudio. Isso daqui está com cara de fonte. Essas são as primeiras impressões do equipamento. já com o mixer aqui aberto. Podemos observar que já tem rastro. Trocaram esse relézinho aqui. São poucos aparelhos que tem relé. Só os pré-CM 5000, CP 1800, P1 que tem relé. Isso é para dar um corte para quando desligar o equipamento ele não fique com vazamentos no áudio. Então a gente vai ter que verificar o estado aqui que tem uma placa quebrada. Já existe uma ponte aqui. Ver esses capacitores. Esses capacitores já houve um recape prévio. A data dos capacitores lá dentro é de 2008. O cliente trouxe dois. Falando do mixer 6060. O cliente me trouxe dois. Me trouxe esse que está impecável muito inteiro na parte fora. não estão inteiro na parte de dentro. E ele falou, olha, dá uma vista aí o que pode ser aproveitado, o que pode ser resolvido. Eu quero consertar os dois. Mas pelo menos um tem que sair inteiro. Então, o cliente também trouxe esse MX 6060. Ele está inteiro, tá? Faltam dois Knobs daqui. Está com excesso de folga. Ele liga, ok? Ele está ligando. E a gente aqui podemos ver que o circuito em si não está mexido, ok? Está como o original. As placas estão no lugar, ok? Já é um pouco diferente desse primeiro que eu demonstrei para vocês. Esteticamente, está faltando os quatro pezinhos aí de fixação, porque pode ser que ele estava em rack, ok? Então, estou aqui desmontando. Esta daqui está escapulindo. Antes de eu perder o parafuso, vamos tirar. Depois a gente vai trocar estes parafusos também, para estar pelo menos os parafusos novos. Estes daqui tem que ter um carinho especial com a tampa. Até mesmo lixar, né? Lixar para tirar este zinabre, este excesso de zinabre. Beleza? Vamos ver o aspecto do circuito. O aspecto do circuito está bem melhor, não tem cara, ok? Até o relé aqui está bem melhor do que no outro. Está com um relé original, é um relé T12, ok? Tem um, dois, três. Ele é triplo. É um relé com três contatos, ok? Aqui, é o seguinte. O rapaz que mexeu, colocou dois aqui, tá? E fez uma ponte. Ou seja, um tremendo, tinha um gatilho, né? Aqui, eu vou entrar em contato com o cliente. Esse vídeo sobe aí para a internet, ok? Sobe aí para a internet e eu vou conversar com o cliente para ver qual é a intenção dele. Se só faz o recap desse aparelho, né? Bota em condições, vê o que está mais conservado aqui. E eu acredito esse. Só retirando a frente, que está um pouco com o aspecto envelhecido, né? E para não onerar muito tempo. Porque esse aparelho já está comigo há algum tempo em fila. Aí ele trouxe mais dois. Me trouxe o mixer, o equalizador e dois tuners. E a minha fila, como sempre, uma bagunça. E acabou que rolou bastante tempo e eu tenho que resolver isso. E eu disse para ele que eu estou resolvendo tudo em janeiro, né? Então, já passava esse problema que eu estou encontrando aqui, né? Que vai dar para fazer um recap tranquilo nesse aparelho, né? Deixar ele visualmente em aspecto. Por exemplo, esse daqui, por ele estar todo inteiro por dentro. A frente só está um pouquinho caída, porque está meio engordurada, né? Agora, esse daqui está mais bonito. Está todo inteiro. A placa interna não tem tanto, porque tem gatilho. Tem muito gatilho. Tem gatilho aqui de relé, ok? E antemão. Esse relézinho aqui, o original, já é meio difícil. Tem uma certa dificuldade de conseguir, tá? Aqui tem placa quebrada, tá vendo? Foi costurada com ponte aqui, né? E eu só posso dizer que dos dois eu vou fazer um, ok? E o outro mesmo, vai dar para recuperar. Só que vai ter que pedir mais tempo, porque até mesmo encontrar esse relé em questão, ok? E tirar aquele, esse gatilho escroto, ok? Amigos, primeiras impressões, ok, do MX 6070 CCE. AG Eletrônica Vintas, do som Vintas ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado.